Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. 12 de outubro é feriado de Nossa Senhora Aparecida e tem operação da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos então voltar a chamar o repórter Pablo Mundim, que está na BR-040 aqui no Distrito Federal e tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A operação da Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização com um reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários com maior número de acidentes fatais. A PRF vai priorizar ações preventivas para as principais infrações cometidas pelos motoristas, como o excesso de velocidade, o uso de álcool antes de dirigir, ultrapassagem proibida e também ao trânsito de motocicletas. E se nas rodovias o movimento para o feriado já é grande, nos aeroportos de todo o Brasil não é diferente. São esperados mais de 2 milhões de passageiros entre os dias 10 e 16 de outubro, nos 59 aeroportos administrados pela Infraero. Cerca de 62 mil a mais do que o mesmo período do ano passado. A rapidez e a praticidade são os principais motivos usados pelos brasileiros que escolhem viajar de avião. E quase 6 mil romeiros passaram pela Via Dutra do mês de setembro até ontem. Mais de mil começaram esse trajeto na terça-feira e o número tende a aumentar. O número de fiéis deste ano é 40% maior do que no ano passado. O repórter José Luiz Filho está em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, e tem mais informações para a gente. Olá José Luiz, boa noite mais uma vez. Olá Roberto, boa noite mais uma vez. Eu volto a falar ao vivo aqui do Centro de Controle Operacional da CCR Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Olha só, estes funcionários que estão aqui, são eles que monitoram as 102 câmeras que observam aí, são os olhos da concessionária na rodovia Presidente Dutra. São 102 câmeras que monitoram 402 quilômetros da rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Movimento que é sempre grande na rodovia Presidente Dutra, aumenta nesta época do ano, porque a rodovia também é o principal acesso de Romeiros ao Santuário Nacional de Aparecida e também às cidades serranas aqui de São Paulo, Campos do Jordão e também ao Litoral Norte e ao Rio de Janeiro. Desde o dia 6 de outubro, tanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres quanto a CCR Nova Dutra e a Polícia Rodoviária Federal realizam uma operação, operação 12 de outubro, para monitorar e orientar os motoristas que pegam a estrada nesta época do ano. A Polícia Rodoviária Federal também orienta romeiros que fazem o caminho a pé. Não é indicado fazer esse tipo de romaria andando a pé nas margens da rodovia, mas já que as pessoas fazem, a Polícia Rodoviária Federal, assim também como a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, orientam as pessoas para caminharem no sentido contrário ao fluxo, sempre observando, não fazer fotos, selfies, para que tirem a atenção deles ao caminhar e assim preservem a vida e tomem todos os cuidados. A Agência Nacional de Transportes Terrestres faz uma campanha, uma orientação aos motoristas e passageiros de ônibus fretados, que são muitos também nesta época do ano, aqui seguindo para o Santuário Nacional de Aparecida. Eles orientam os passageiros a usarem o cinto de segurança e também os motoristas a tomarem todos os cuidados e seguirem as orientações, as regras de trânsito, manterem os veículos, os ônibus fretados, no caso, dentro das condições mínimas de segurança. A Polícia Rodoviária Federal também faz essa orientação aos motoristas, aos motoristas de carros comuns, que são muitos agora. A orientação é que sempre observe as leis de trânsito, faça uma vistoria no veículo antes de pegar a estrada, use o cinto de segurança, trafegue sempre com os faróis baixos, mesmo durante o dia e nunca dirija depois de consumir bebidas alcoólicas. Roberto, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. É isso aí, Zé Luiz. Orientação aos motoristas e informações aí detalhadas do trânsito na região. Obrigado. Até o próximo boletim, Zé Luiz. E a gente continua aqui, o repórter NBR, com a participação dos nossos repórteres ao vivo. Agora nós vamos chamar o Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto em Brasília, e tem informações sobre a participação do Banco do Brasil em transações comerciais com o Irã. É isso mesmo, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Ora, é isso mesmo, Roberto. O Banco do Brasil está estudando um arranjo financeiro para incentivar e ampliar as exportações do agronegócio brasileiro ao Irã. Nesta semana, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, se reuniu com representantes do Banco do Brasil para pedir este apoio. Isso porque o Irã sofre embargo financeiro de vários bancos ao redor do mundo e aqui no Brasil. E empresas brasileiras ligadas ao agronegócio que tentam fazer financiamentos para exportar produtos ao Irã não conseguem esses financiamentos, principalmente junto aos bancos particulares. Esse embargo financeiro que o Irã vem sofrendo há alguns anos se deve a partir de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a partir do desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que aparentemente neste momento está paralisado a partir de um acordo com os Estados Unidos. Elmar Novak também esteve no mês passado em Teherã e manifestou junto às autoridades iranianas essa intenção do governo brasileiro de ampliar as exportações do agronegócio e definir uma estratégia de parceria de longo prazo. O Ministério da Agricultura calcula que por ano as vendas de milho, soja e carne, produtos do agronegócio para o Irã, rendem a balança comercial brasileira 2 bilhões de dólares. Ou seja, é um bom negócio e deve ser ampliado. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri